Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris para mais uma receita de pura economia. Então vamos embora parar de papo e começar essa receita com a Cris. E para a nossa receita de hoje eu tenho aqui 4 litros de água em temperatura ambiente e já vou juntar 6 colheres de sopa de sal. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou mexer muito bem. E o sal aqui vai potencializar, pois ele é excelente para tirar aquelas sujeiras mais difíceis, mais incrustadas. Enquanto eu mexo aqui, deixa aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo que eu amo saber. Deixem também sugestão de receitas que querem ver aqui com a Cris, que eu farei para vocês com o maior prazer. Essa mesma é uma sugestão de vocês e eu estou aqui atendendo com muito carinho. E olha só gente, vou mexer aqui por mais um minutinho e já volto com vocês. É bem importante, viu, mexer muito bem os nossos produtos caseiros para não separar nada depois de pronto. Então já volto. E olha só, voltando com vocês, mexer muito bem, perceba que a água até ficou novamente transparente, né? Esse é o ponto. O bicarbonato eu costumo dissolver em água quente. Já o sal não precisa, viu gente? Dissolve muito bem na água em temperatura ambiente. Então aqui já está bem dissolvido. Nesse momento vamos juntar um detergente de 500 ml. E aqui eu estou juntando este azul, mas pode ser o transparente, pode ser o qual você tiver aí na sua casa, que vai dar super certo aqui nessa receita. E aqui eu vou juntar um de 500 ml. E se você gosta de receitas como essa, deixa aí nos comentários, eu quero. Pois assim eu vou saber que você gosta e quer mais receitinhas como essa. Para economizar ou até mesmo para faturar, né gente? Bora economizar ou faturar aquele dinheirinho extra necessário, não é verdade? Olha só, juntei todo o detergente. E agora, vamos agora mexer. Mexer por dois minutos aqui para misturar muito bem. E já conferiram aí o e-book completão do canal? O link está na descrição, gente. Tem várias receitinhas ilustradas, do passo a passo para você fazer e ainda vender se quiser. Isso mesmo, porque tem várias dicas, né? De como você vender para faturar um dinheirinho extra. Vou mexer aqui e já volto com vocês. Espero muito que esteja gostando da nossa receita de hoje. Facinho e é pura economia. Mas se estiver gostando e ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta, tem vídeo novo esperando por você. Receitas para você economizar em sua casa ou até mesmo faturar um dinheiro extra. E você ativando o sininho, vai ser avisado, poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer imenso receber vocês aqui. Mesmo que não esteja avisado, estarei por aqui e esperando por vocês nesses dias que eu acabei de falar. Não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas também vão economizar, faturar com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos continuar aqui nossa receita? E olha só, gente. Mexi aqui muito bem. Já misturou completamente aqui o detergente também. Então, nesse momento, nós vamos juntar aqui o nosso produto caro que vamos multiplicar. Que é o Lisoform. Está bem carinho, né, gente? Então, bora multiplicar para render. Eu aqui, ó, vou usar o de lavanda. E eu vou usar 500 ml. E aí, ó, eu vou juntando e mexendo. Se você não quiser usar o de lavanda, pode ser o original, viu, gente? Dá super certo também. Esse aqui é para dar um cheirinho a mais, né? Fica bem cheirosinho. E eu ainda vou reforçar o cheirinho daqui a pouco. E olha só, vou juntando e mexendo dessa forma. Juntei os 500 ml. E aqui, com 500 ml, nós vamos fazer 5 litros. Gente, então, é uma ótima economia. Está bem caro no mercado. E é um produto super eficiente para limpar, desinfectar, tirar bactérias e vírus. 99% de bactérias e vírus. Então, é bem importante utilizar esse produto na limpeza. Limpeza de banheiro, de quintal, aonde você quiser deixar super limpinho. E aqui, nessa receita, com muita economia, né? E agora, vocês já sabem, né? Vambora mexer aqui por 2 minutos também. E olha só, gente, mexe muito bem. Já está tudo bem misturadinho. Vambora juntar 50 ml de amônia, gente. Olha só, vocês vão encontrar em vidrinhos como esse. E é bem fácil de encontrar em farmácias. E o meu vidrinho tem 100 ml. Eu vou juntar somente 50 ml. Então, é metade de um vidrinho. E aqui, olha, eu vou juntando e mexendo. Tem cheiro forte. Se você preferir, pode colocar uma máscara nesse momento. Olha só, juntei tudo. E a amônia aqui, gente, vai potencializar o poder, né? De limpeza, já que estamos multiplicando. Mexo muito bem pra misturar. E eu vou colocar aqui, gente, olha só. Algumas gotinhas de essência de lavanda. Isso que eu usei aqui, né? O lisoforme de lavanda. Então, eu vou reforçar aqui o cheirinho. E assim, tira um pouco também do cheiro da amônia, né? Que é bem forte. Mexo novamente pra misturar. E aqui, eu já estou com o corante em líquido roxo. Como vocês sabem, eu gosto dos meus produtos, né? Bem colorido. Como eu juntei aqui o lisoforme de lavanda, né? Então, eu vou colocar um pouquinho desse corante roxo. Mas, o corante é totalmente opcional. Se não quiser, não precisa colocar. Mas, tem link, viu, gente? Na descrição do local onde eu compro os meus corantes. Tem ótimo preço. E é de excelente qualidade. Se você quiser conferir. Olha só. Deixei ele mais colorido aqui. Mais forte na cor. Vou mexer bem aqui. E aqui, a essência, gente, disfarçou bem o cheirinho da amônia, viu? Aconselho eu colocar um pouco de essência. Que vai disfarçar bem aquele cheiro forte que tem a amônia. E olha só. Mexi muito bem. Olha como ficou. Nesse momento, vou borrifar algo aqui. Pra baixar essa espuma. Prontinho. E agora, vamos conferir bem de pertinho. E olha só, gente. Como que ficou aqui esse produto bem de pertinho. Aqui ficou o líquido. É uma consistência líquida mesmo. Como a de um desinfetante. Aqui, gente, super potente, né? Bactericida. Pra eliminar vírus e bactérias. Da onde você quiser. Do banheiro, do quintal. E aonde você limpar, vai deixar limpinho. Perfumado aqui com o cheirinho da lavanda. Potencializado aqui com o sal e a amônia que colocamos. E esse produto que é super excelente. Só que é bem caro. Então, vamos embora multiplicar aqui com muita qualidade. E agora, eu vou envasar. E eu quero mostrar pra vocês aqui o rendimento que tivemos. Vamos embora envasar? E agora, eu estou aqui com o galão. E ele está limpinho e esterilizado com água. E é importante, viu, gente? Sempre esterilizar os vasilhantes. Pra não separar, não talhar o produto da gente. E aqui, com a ajuda do funil. Já vou envasar. Já volto mostrando aqui o rendimento. E aqui, tivemos um excelente rendimento. O galão de 5 litros, como vocês podem ver, está bem cheinho. Um produto multiplicado e potencializado. Excelente para limpar a casa inteira. Tirar vírus e bactérias. Deixar tudo limpinho. Com economia, porque aqui, a partir de 500 ml, fizemos aqui 5 litros. E está potente, viu, gente? E ainda, com um leve toque de lavanda. Perfumado. Vale super a pena. A validade desse produto é de 90 dias. 3 meses. Então, tem ótima validade também. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico aqui em casa. Vamos embora aplicar? Mas, antes, eu quero mostrar pra vocês essas duas receitas que temos aqui no canal. Esse daqui é um sabão em líquido para afastar insetos e acabar com o mau odor. Super eficiente, viu, gente? E temos também esse desinfetante aqui, que eu fiz na live, ao vivo. Fácil e rápido. E eu vou deixar o link pra essas receitas, bem aqui abaixo, na descrição. Para que vocês possam conferir. Vale super a pena. Ótima opção para venda, viu, gente? Assim como o nosso produto de hoje, também é uma ótima opção pra venda. E agora sim. Vamos embora conferir como que eu uso aqui em casa? E agora, já estou aqui no banheiro. E podemos usar esse produto, gente, diretamente assim no vaso sanitário. Pra manter limpinho, desinfetado, livre de vírus e bactérias. Dessa forma. Perceba que faz bastante espuma. Olha só. E aqui eu coloquei um borrifador, porque podemos também borrifar em todo o vaso sanitário. Com muita economia e muita qualidade. Meus docinhos, tudo limpinho por aqui, com muita economia. Porque agora esse produto vai durar o mês inteiro. E vocês viram aí como é facinho essa receita? Não tem erro. Gostou? Então compartilhem com os amigos, no grupo da família. Que todos vão amar economizar com essa receita. E não esqueça de conferir na descrição o link para o e-book completão aqui do canal. Com receitas no passo a passo, ilustradas pra você fazer, dar certo. E ainda vender, faturar um dinheiro extra. Porque tem várias dicas pra vendas também. Vai ficar na descrição do vídeo o link. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Para vir conferir com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like. Para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E pra você que esteve comigo aqui no passo a passo dessa receita. Agradeço muito a sua companhia. Um beijo enorme no seu coração. E agora, eu vou ficando por aqui. Mas vou estar esperando você nas próximas receitas. Um beijo enorme e fiquem com Deus. E que Deus abençoe a todos vocês. Tchau!